Senta pro coroa porra Senta pro coroa caralho Senta pro coroa porra Senta pro coroa desgraça, senta aí Chama suas amigas pra tomar banho de piscina Chama suas amigas pra tomar banho de piscina Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Entra no clima, entra no clima A tropa tudo gosta, os cria que adora Tô esfregando gostosinho na ponta da pistola Joga sua gostosa, vai sentando e rebola 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 A tropa tudo gosta, os cria que adora Esfregando gostosinho na ponta da pistola Fica, 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 fica Fica de quatro, menino Fica, 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 fica Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau nas gatas, é pau nas tchecas Prazer, só sem amor, predador de perereca Prazer, só sem amor, predador de perereca Prazer, só sem amor, predador de perereca De segunda a segunda é pau nas gatas, é pau nas tchecas Prazer, só sem amor, predador de perereca Prazer, só sem amor, predador de perereca Prazer, só sem amor, predador de perereca Olha, eu sou do paraíso, tá ligado? Aquele bagulho sombrio Queridão O cara que mais estoura a música na internet, né?